Hoje o tema é o esporte, o automobilismo, campeonato mundial de kart que vai ser realizado em Birigui em outubro do ano que vem. Birigui aqui no interior do estado de São Paulo. Ao meu lado, meu bom e querido amigo Felipe Massa, um dos grandes nomes do automobilismo mundial. Ricardo Grácia, que é um incentivador, é o dono, construiu e fez o Speed Park em Birigui, aqui no interior do estado de São Paulo. Uma das melhores pistas de kartismo do mundo, não há nenhum exagero nisso. Há exagero nisso Felipe? Extraordinário, que será a sede do campeonato mundial que vai ocorrer em outubro do ano que vem aqui no Brasil. E aqui você conhece, campeão da Stock Car, esse grande Cacá Bueno. Cacá, muito obrigado também pelo seu apoio. Cacá ajudou muito na organização desse evento. Vocês estão vendo aí algumas imagens daquilo que vai acontecer em Birigui no próximo ano, trazendo equipes do mundo todo e ajudando o kartismo brasileiro a formar novos campeões na categoria e, quem sabe, neste portal de entrada para a Fórmula 1. É São Paulo apoiando o automobilismo e lembrando de Ayrton Senna. Eu acho que a importância do governo apoiar é sensacional, porque ajuda a criar os nossos pilotos, ajuda a criar o automobilismo. Então eu fico muito feliz em estar aqui, agradeço e eu tenho certeza que vai ser o melhor campeonato do mundo da história. Trazer o Campeonato Mundial de Kart não é só uma prova esportiva, é a oportunidade de falar de esporte não só com a mente, mas com o coração. O kart envolve família, envolve as pessoas. O kart envolve família, envolve as pessoas. O kart envolve família, envolve as pessoas.